Os Estados Unidos e a China estão numa corrida armamentista tecnológica. Mas qual lado tem o melhor caminho a seguir? Deveriam os Estados Unidos domar os milhões de monques de startups inovadoras na sua corrida tecnológica com a China? Pesadamente em inteligência artificial e nas ferramentas de alta tecnologia do que chama de guerra informatizada, Washington preocupado quer pegar uma onda de inovação em inteligência artificial, software e outras. Tecnologias de ponta Mas os governos das superpotências rivais têm relações muito diferentes com os seus respectivos sectores tecnológicos. Então, como os Estados Unidos podem garantir que tenham vantagem? A China está construindo mais navios, construindo mais aviões, mas os Estados Unidos dominam a inovação tecnológica, disse General. James Haney, chefe do Comando de Futuros do Exército, na recente Ash Carter Exchange. As melhores empresas do mundo são totalmente americanas, e desde que venham conosco nesta jornada, me sinto muito bem. Mas como podem os burocratas da costa leste trazer as startups da costa oeste? Há uma monga história de ansiedade de alto nível sobre a política oficial da China de fusão civil-militar, que efetivamente coloca as empresas tecnológicas chinesas ao serviço do Estado, e os... Seus investimentos direcionados pelo Estado em inteligência artificial. Em resposta, especialistas, oficiais aposentados, e às vezes, até chefes de serviço pediram um esforço liderado pelo governo como esse para construir a bomba atômica. Surgiu algumas vezes hoje, a ideia de um projeto Manhattan, disse o coronel aposentado da Força Aérea e CTO da Second Front Systems, Henrique Ochi, moderando um painel de especialistas em tecnologia. Na conferência Offset Simposi 1 da Second Front. Qual é o difícil problema que não está resolvido agora que você acha que precisamos de um projeto Manhattan para... Para manter nossa vantagem competitiva, principalmente contra, direi, a China. Não creio que outro projeto Manhattan seja realmente o que o país precisa, respondeu Kate Sutton, conselheira-chefe de tecnologia do Comando Cibernético dos Estados Unidos. Essa era uma tecnologia única e muito focada que era necessária em um determinado cronograma. Indo em frente, acho que nosso desafio, onde vamos lutar, especialmente no lado da segurança nacional, é um número de novas tecnologias que estão chegando até nós. Basta perguntar a Maynard Olidei, que ajudou a fundar o Escritório de Divulgação do Pentágono no Vale do Silício, a Unidade de Inovação em Defesa, e agora supervisiona 11 áreas de tecnologia. Crítica oficialmente designadas de inteligência artificial a 5G para o ramo de pesquisa e engenharia do Pentágono. Ele gasta muito de seu tempo e energia apenas tocando a base com todos os inovadores promissores por aí, disse ele na semana passada na conferência Defense Talks 2024. Parte do meu trabalho, para ser honesto, como minha parte favorita do trabalho, é sair e identificar novas tecnologias, sendo desenvolvidas por players não tradicionais da indústria, disse ele. Passei as últimas duas semanas em abril em casa, na Bay Area e na Costa Oeste, disse Polidae. Ele visitou uma série de empresas, incluindo Adrian Automation em Torrance, que usa inteligência artificial para operar máquinas de fabricação de precisão, divergente, também em Torrance, fabricante que está-se. Ramificando da indústria automotiva para sistemas não tripulados e Relativite Space em Long Beach, que lançou o primeiro foguete impresso em 3D do mundo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. O grande volume de inovação pode ser esmagador, mas é algo que o mercado livre-americano é realmente adequado para resolver, argumentou Nando Mouchandani, o primeiro diretor de tecnologia da CIA. E-CTO do Joint Inteligência Artificial Center do Pentágono. Neste país, há um conjunto muito específico de condições e matemática que faz o sistema funcionar, disse Mouchandani à conferência Ash Carter. Para cada Facebook, havia outras 399 empresas que não conseguiram. Algo como 8 de 10 startups falham, ecoou o Corey Jaskowski do Hike Labs. Embora muitos reformadores da defesa culpem os pesados processos de aquisição do Pentágono por dificultarem a vida das startups, ele disse ao Simpósio Offset, muitos dos cadáveres no Vale da Morte estariam lá de qualquer maneira. Nessa perspectiva, a alta taxa de falhas funciona muito como a seleção natural, o motor da evolução, que impiedosamente ganha animais até que um punhado de UFITEST sobreviva o tempo suficiente para procriar. Outra analogia é o experimento mental clássico de deixar miríades de macacos baterem nos teclados até que um deles gere aleatoriamente, por exemplo, o roteiro de Hamlet. Eu chamo isso de milhão de macacos em uma máquina de escrever, disse Mouchandani. Você não pode escolher o macaco específico que vai expulsar Shakespeare. Você sabe que um deles irá, probabilisticamente. A natureza imprevisível da inovação é a razão pela qual o modelo de economias patrocinado pelo Estado, onde os vencedores são escolhidos pelos burocratas como vencedores ou perdedores, não funciona. Argumentou Mouchandani. Regimes autoritários como a China podem mobilizar enormes recursos para fazer grandes apostas em tecnologia comprovada e ser um seguidor rápido de, disse ele, mas tem muito mais dificuldade em liderar o caminho. Mas é realmente assim que a China opera? Os burocratas de Pequim normalmente tentam escolher os vencedores com antecedência? Sim e não, disse Din Shen, conselheiro sênior do programa para a China no Instituto da Paz dos Estados Unidos. Esta não é uma economia de comando simples. Os chineses reconhecem que o mercado é o melhor sistema para vários sinais de demanda, alocação de recursos, escreveu Shen em uma troca de e-mail com Breaking Defense. Isso é distorcido pela política, por exemplo, manter siderúrgicas e fábricas de cimento abertas porque empregam muitas pessoas, mas não é bem um bando de sábios no Politburo escolhendo. Tecnologia para apoiar. Relacionado, borda capacitada versus armadilha de centralização. Quem empunhará melhor a inteligência artificial? Os Estados Unidos ou a China? Na verdade, o software e a inteligência artificial costumavam ser um dos setores mais independentes e orientados para o mercado de toda a economia chinesa, argumentou Matthew Sheehan, colega do Carnegie Endowment Tomei Mementing. O crescimento inicial da tecnologia, disse ele, foi super caótico, super competitivo e em grande parte fora do controle do governo, tanto que o líder chinês Xi Jinping tentou reprimir-nos. Últimos anos. Você teve essa explosão em startups chinesas, pioneira em um monte de modelos de negócios estranhos, como um milhão de macacos digitando Sheehan, disse Breaking Defense. A China não chegou onde está hoje escolhendo vencedores em tecnologia. Não escolheu Tencent, Alibaba e Baidu. Na verdade, teve um relacionamento bastante tenso com essas empresas ao longo do tempo. Houve um investimento significativo do governo, especialmente em inteligência artificial após a proclamação de Pequim em 2017 de que, até 2030, a China deveria ser o principal líder mundial em inteligência artificial. Mas não se traduziu em controle governamental ou mesmo em um plano bem coordenado. Em vez disso, disse Sheehan, que enviou um sinal do governo central a todos os funcionários de todo o país, você precisa fazer algo, qualquer coisa para promover inteligência artificial. De 2020 a 2022, no entanto, China liderou uma grande repressão ao que considerou um setor tecnológico excessivamente independente. O efeito inibidor sobre os investidores continuou, disse Sheehan, e as tentativas americanas de dissociar economicamente o da China apenas arrefeceram ainda mais as coisas. Em particular, disse Sheehan, os controles de exportação dos Estados Unidos sobre chips e equipamentos de fabricação de chips realmente os encurralaram. Eles estão com falta de chips. Isso forçou o governo chinês a fazer escolhas difíceis sobre quais empresas apoiar, tanto na fabricação de semicondutores quanto no desenvolvimento de inteligência artificial Frontier. Isso é verdade, concordou Sheehan, mas ainda não se deve subestimar Pequim, especialmente quando se trata de tecnologia militar. Na RPC, as considerações de segurança nacional quase sempre superarão todas as outras considerações, disse ele. Então, se houver tanto silício, tantos chips, tanto espectro, a segurança nacional terá prioridade.